Ju, no fim de semana foi movimentado aí na região sul, teve outro caso que chamou atenção. Perturbação de sossego, é isso? Conta pra gente. É exatamente, perturbação de sossego e cerca de 20 motocicletas que foram apreendidas ao mesmo tempo, no mesmo local. Esse fato aconteceu no município de Igaropab e ele chama a atenção até pela audácia desses motociclistas. Mas, madrugada de sábado para domingo, a polícia militar começa a receber aí uma série de denúncias de moradores informando que não estavam conseguindo dormir. Só que eram moradores de vários locais, vários pontos diferentes, né? Inclusive, teve um morador que ligou pra polícia e disse que parecia que o mundo tava acabando, que era um tornado que tava acontecendo. Tamanho barulho, os motociclistas estavam unidos ali e eles estavam passando por regiões e fazendo barulho, cortando giro. Enfim, se divertindo. Madrugada de sábado para domingo, o pessoal dormindo e ele se divertindo. A polícia militar percebeu o alto número de denúncias, foram 18, hein? 18 ligações pra polícia militar. E resolveu fechar o cerco em um ponto do município. A polícia fez uma rápida operação por ali. E aí, pasmem, viu, gente? Os motociclistas, eles não quiseram parar. Tentaram ainda escapar da polícia militar. Tentaram furar esse bloqueio da polícia militar. Claro que a polícia estava preparada pra isso. Eles não conseguiram. Então, aí, cerca de 20 motociclistas tiveram todas as motos apreendidas e foram encaminhados à delegacia pra responder por essa situação. A perturbação do sossego e, ainda por cima, por tentar furar o bloqueio da polícia militar. É um caso atípico, né? A gente vê confusão envolvendo perturbação de sossego alheio. Quando se fala em, talvez, um carro com porta-mala aberto. Quando se fala, talvez, em uma, duas, três motos. Mas 20 motos, mais de 20 motos envolvidas em uma mesma situação. E eles não estavam nem parados, né? Eles estavam circulando ainda pelo município de Garopaba, fazendo uma grande farra. Acabaram tendo as motos apreendidas. Todos eles foram encaminhados pra delegacia num trabalho muito rápido, organizado pela polícia militar.